Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite. Hoje eu vou falar, gente, sobre alguns alimentos que ajudam muito a amenizar as dores nas articulações. Eu sei que o que ajuda são os medicamentos, um tratamento correto, mas nada como os alimentos saudáveis para incrementar a mais o nosso tratamento, que pode ter certeza que ajudem muito, viu, gente? Ó, já comenta bastante, gente, que obrigado por vocês terem comentado muito nos vídeos aqui do Artrite, dos likes que vocês deixam, muito obrigada mais uma vez, tá? E comenta aqui, mas nem que seja um oi, gente, comenta aí para que no final do vídeo eu sempre mandar um beijo para vocês e me ajuda muito, tá? O seu like e também me ajuda muito se você se inscrever aqui no Artrite. A primeira vez, se inscreva, tá bom? E sempre deixa aqui nos comentários também qual vídeo você quer ver aqui no Artrite, a dúvida que você tem, assim como muitos inscritos que têm dúvidas sobre vídeos, comenta aqui embaixo qual que você tem, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho sobre esses alimentos. Gente, olha, a dor nas articulações, ela pode ser causada por uma lesão esportiva ou também pode ser relacionada, óbvio, a Artrite. Se você sofre de dor nos seus ossos, nas articulações, sabe por experiência própria que o dia a dia pode ser devastador e irrita muita gente, né? Embora não esteja provado que uma dieta possa curar, óbvio, mas pode se ajudar muito, gente. E tem certos alimentos, temperos que ajudam bastante os pacientes, já que funciona como aí um complemento para a gente, né? Então, bora saber. Primeiro, as frutas, gente. As frutas são anti-inflamatórias porque elas favorecem o nosso sistema imunológico. É bem sábado que as frutas, elas contêm muitas vitaminas, das quais o nosso corpo vai precisar muito, especialmente o nosso sistema imunológico. Mas não é só isso, não. Por exemplo, as uvas. Além do seu sabor, ela possui um componente vegetal chamado de proantociadina. Ela é responsável, gente, pela redução da inflamação e dor nas articulações. As frutas cítricas. A gente sabe que o nosso corpo precisa de vitamina C, especialmente o nosso sistema imunológico. A laranja, a toranja e outras cítricas têm aí um alto nível de vitamina C, que ajuda muito a prevenir a artrite inflamatória e as dores nas articulações. As cerejas. Em particular, o suco de cereja, ela é ácida, tá? Ela tem bons resultados nas pessoas que sofrem de osteoartrite. Um estudo em mulheres com essa doença mostrou que após tomar o suco de cereja ácida por três semanas, os níveis de inflamação, gente, foram reduzidos à parte, né? E a dor também diminuiu bastante. Por isso que é importante a gente incrementar isso daí, viu, gente? Vamos falar então dos legumes e verdura. Reduz a inflamação. Nossa, os nossos pais já costumavam dizer, né, com o tempo todo, come verdura. E eles estavam certos, gente. Os legumes e as verduras são realmente bons pra nossa saúde. No caso do espinafre. Bom, lembra do Popeye? É, gente, o Mareiro gostava de um espinafre. Por quê? É delicioso e rico e antioxidante. Um dos seus componentes, gente, é o campifero, que ele demonstrou reduzir a inflamação, a dor e retardar o desenvolvimento da osteoartrite. O brócolis, ele contém um suorafano. Gente, que nome complicado. Isso mesmo. Vai ajudar muito a aliviar a dor nas articulações e reduzir os sintomas da artrite reumatoide. A soja, ela é muito benéfica. Ela é pobre em gordura e rica em proteína, gente. Fibras e contém ácido grasso e ômega 3, que vai ajudar muito a combater a dor, aquela dor inflamatória das articulações. E é verdade, pro consumo das leguminosas, mas não para produtos feitos com soja, tá, gente? Que tem alto teor de açúcar e sal. Tem que utilizar a soja em si, tá? Os feijões vermelhos também são ricos em fibras, o que reduz muito os níveis de proteína C reativa, viu, gente? Bem como os alimentos integrais. Eles são ricos em proteínas, ácido fólico, ferro, magnésio e potássio, que favorece muito o funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, bora comer esses legumes aí, tá? Também os condimentos são anti-inflamatório e antioxidante. Além de dar um toque extra de sabor aos nossos pratos, esses condimentos têm muitas propriedades aí, pra você poder aproveitar a maioria deles, dessas propriedades com a mãe, é melhor fazer infusões e preparar uma bebida quente ou fria com ele. A cúrcuma, ela atua como um agente anti-inflamatório e ajuda muito a reduzir os sintomas da artrite. Foram feitos alguns estudos que mostram que a crocina, que é um dos principais componentes da cúrcuma, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antiprofilerativas, que além disso, é eficaz em pessoas que sofrem de dor nas articulações, tá? O gengibre, uns estudos também foi feito, que o gengibre em pessoas que sofriam de dor severa na articulação do joelho, mostrou que após usá-lo como um tempo de 63% desse paciente, relataram um grande alívio da dor. Lembrando, gente, que o gengibre, pra gente que tem problema de pressão alta aí, não pode consumir. Tem que falar com o seu médico, tá? No caso do alho, ele tem ótimos efeitos quando se trata de prevenir sintomas de doença. Além de reduzir a nossa pressão arterial, ajuda com as doenças cardíacas. De acordo com os estudos, o alho tem forte propriedade anti-inflamatória e reduz aí o risco de hortelartrite e dos sintomas dela dolorosos, tá? O chá verde é conhecido totalmente por suas qualidades antioxidantes e por estimular o nosso metabolismo. Além disso, contém aí composto chamado de polifenol, que é um anti-inflamatório que ajuda muito a aliviar a dor. Outros estudos mostram também que a epi, chama de epigalocateoguma galato, isso mesmo, que também é encontrada nesse chá verde, impede o dano articular nas pessoas com artrite reumatoide. Outros alimentos aí que combatem a inflamação e a dor, tem uma lista de alimentos que ajuda muito a aliviar aí as dores. Não se limita nas frutas e nos legumes, tá, gente? O peixe e o óleo de peixe. A variedade dos peixes gordurosos, como salmão, atunha, trufa, contém um alto nível de ácido gráfico ômega 3, o qual demonstrou que ajuda muito a combater a nossa inflamação aí e a reduzir as dores na nossa articulação. O seu alto teor de vitamina D também vai auxiliar a reduzir os sintomas da artrite e doenças semelhantes, tá? Gente, lembrando que são complementos, tá? Não vai deixar de tomar o seu medicamento pra ficar aí só se entupindo de verdura, de legumes, dessas outras que eu falei aí não, tá bom? Pelo amor de Deus. E lembrando sempre de comentar com o seu médico a respeito do tipo de alimento que você tá consumindo, tá bom? Olha, os alimentos integrais. Embora eu deva evitar os produtos de cereais brancos, foi comprovado que alimentos integrais, como massa, aveia, arroz e grãos, por causa dos seus compostos, vai reduzir muito os níveis de proteína chamada C-reativa. Isso mesmo, no nosso sangue. Essa proteína está relacionada a várias doenças, inclusive a nossa artrite, tá? Produtos lácteos com baixo teor de gordura, como iogurte, leite e queijo, são ricos em cálcio e vitamina D. Eles fortalecem nossos ossos, estimulam o sistema imunológico. Eles são um bom complemento aí pra uma dieta equilibrada e vai ajudar muito a aliviar a dor da osteoporose e da osteoartrite também. Bem, as nozes, pistaches e amêndoas, todas elas são nutritivas, mas o amendoim, pistache e amêndoas contém muito cálcio, magnésio e vitamina E, proteína e alfa-lonolênico, o que vai fortalecer muito o nosso sistema imunológico. As nozes têm um alto teor de ácidos gráficos, ômega 3, que vai ajudar a reduzir a osteoartrite e a dor da artrite reumatoide. Gente, é realmente surpreendente como, apesar dos avanços da medicina, a natureza sempre vai nos mostrar aí e nos apoiar, né? Vocês que têm dor nas articulações, percebeu a ajuda da natureza? Se você já utiliza esses alimentos aí, comenta aqui embaixo como que tá sendo o processo aí, tá bom? Eu como muito amendoim, ajuda muito, viu gente? Amendoim, sem ser aqueles amendoim que tem sal, tá? Eu como eles sem sal, aquele natural mesmo e é muito bom, tá? Ajuda bastante, pode ter certeza disso. Eu aconselho vocês aí a estarem pôndo em prática, lembrando que não é pra sair aí se entupindo dessas comidas aí, desses alimentos, tá gente? E sempre conversando com o médico a respeito do que você tá consumindo, tá bom? Nada de ficar se entupindo aí e esquecendo a medicação. Aí eu falo, ah, porque eu ouvi a Renata falando que isso, que aquilo... Gente, é um complemento, tá? Lembrando, um complemento, pelo amor de Deus. E vou mandar beijo agora, no final do vídeo eu sempre mando beijo pra todos que sempre estão comentando aqui, tá? Deixa eu ver aqui, um beijo pra Nilvanete, meu amor. Beijo, Nilvanete, pra você. Como é que você tá? Espero que esteja super bem com você, meu amor. Sempre comentando aqui nos vídeos do Artrite. Eu fico muito feliz e agradeço de coração, tá? Quero mandar um beijo e um abraço pro... Acho que é pra Dominique... Dominique Fromer. Um beijo pra você que ela falou assim, que o filho dela de 10 anos tem um dedo de cada pé tortinho e ela viu hoje, antes não tinha... Ela se tá preocupada. É levando o pediatra pra fazer uma avaliação, meu amor. Às vezes não tem nada a ver com alguma doença autoimune, doença crônica, Deus quiser não, tá bom? Vai dar tudo certo. Tenha fé, viu, meu amor? Depois você me conta como que tá a sua neném, seu filho de 10 anos. Tá tudo bem? Mas tá tudo bem sim, tá? É importante já de imediato levar no médico pra fazer toda uma avaliação. Um beijo pra Maria Lúcia Araújo também, que ela comentou que ela tem artrite hematóide e fibromialgia. Um beijo pra você, meu amor. Tudo de bom, tá? Deixa eu ver... Mas, gente, sempre comentando que seja um oi pra mandar um beijo pra vocês. Eu gosto muito quando vocês comentam, vocês abafam. Eu fico muito feliz de poder ajudar de alguma maneira. Pode ter certeza disso. Fico muito, muito feliz mesmo. Deixa eu ver aqui. Mais comentários. Vamos ver, vamos ver. No vídeo, direitos do portador de artrite hematóide. Um beijo pra Rita. Beijo, Rita Barbosa. Que ela falou que ela não consegue trabalhar. Ultimamente está com muitas dores. Há cinco anos. Há cinco anos. Eu não tenho nenhum auxílio, nem salário, sem renda. Moro com a irmã. Porém, a minareia... Não sei, e portaria? Estou a aparecer vagas à noite. Estou assim, sem apoio nenhum, de auxílio. Apenas fazendo aeróbico. Não entendi esse outro final, Rita. Procurar tentar algum outro benefício. Se eu não me engano, acho que tem um Loas. Acho que é Loas que chama. Tentar pelo Loas. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer um vídeo a respeito. Acho que é Loas que... É outro tipo de benefício. Difícil, tá, Rita? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer um vídeo a respeito dele, tá? Vou sair, meu amor. Um beijo pra você. Obrigada por comentar aqui. Deixa eu ver. Um beijo pra Victoria Ferreira, que ela comentou no vídeo Doenças Imunológicas. Ela falou, bom dia, bom dia. Ela falou, gostaria de saber sobre a espondilhartrite axial periférica, não radiográfico. Obrigada. Eu vou anotar pra mim, tá fazendo pra você, então, Victoria Ferreira sobre a espondilhartrite axial radiográfico. Beijo pra você. Já tá anotado aqui pra mim fazer o vídeo. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Pra não deixar o vídeo muito longo. Gente, obrigado pelo carinho, tá? Não esquece, aqui embaixo tem as redes sociais do Artrite, tem grupo do WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Vão lá dar uma posta também aqui pra Renata, tá bom? E sempre, gente, assistindo o vídeo até o final, que me ajuda muito com o meu trabalho, tá? Vocês deixando o like, vocês comentando, nem que seja um oi, já me ajuda bastante. E você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, gostou, se inscreva, ativa o sininho. São vídeos todos os dias aqui relacionados a doenças autoimunes, doenças crônicas, enfim. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite e hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.